Olá, meus juliznáticos! Olha o resultado do meu Botox! Menina descolada, usa! Pois é, meus amores, o resultado é esse aqui, tá? Mas antes de começar a falar aí do nosso Botox, eu quero mandar um beijo para Maria Jaquelina, tá? Que me pediu um beijo! O aniversário dela é dia 10 agora, então, meus parabéns, que Deus lhe abençoe. Grandemente você e sua família, e manda bolo para mim, porque eu adoro bolo aniversário, tá? Então, um beijo especial para ela aí que está aniversariando aí esse mês, e para todos também que estão aniversariando esse mês. Oi? Peraí que eu estou olhando aqui a câmera que resolveu dar tchute. Não botou, 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 botou! Vamos lá! Então, meninas, o que foi que eu usei? Botox da KeraFuse Profissional. Esse aqui, meninas descoladas, usam Botox Hair. E o resultado é esse aqui. Eu vou deixar o passo a passo aí com vocês aí agora, tá? E no final eu volto para falar um pouquinho sobre esse Botox para vocês. Vamos lá, cuidado, esse cabelo vai sair só. Esse cachorro insuportável latindo aí, mas vamos lá. Bom, eu vou testar hoje o Botox Hair, meninas descoladas, da KeraFuse, tá? Nova KeraFuse profissional. E KeraFuse mandou os produtos que a Bita está, tá bom? Eu estou muito feliz com essa nova parceria do canal. E vamos testar o Botox, tá? Meu cabelo está aqui pela misericórdia, pedindo um alisamento. Não vai dar para ver tanto assim, porque essa parte aqui da frente é a parte que está mais linda. A parte de casa que está bem andulada, tá? Como você vê aí nessa foto. Então vamos começar. Se o seu cabelo estiver com levinho, fitanizadores, creme, óleo, você lava com shampoo anti-resíduo. Se o cabelo não tiver nada disso, tá? É só você barrufar água até umedecer os cabelos. E é isso que eu vou fazer agora, porque o meu cabelo está sem óleo, sem nada. Então vamos lá. Pronto. Então, cabelos devidamente molhados, vamos lá para o nosso botão, tá? Eu vou usar uma cumbuquinha. Ele é assim. Eu vou abrir para vocês. Tem um cheirinho muito gostoso, tá? Dá para ver, tá? Ignora aquela coisa lá atrás, porque é de dia e minhas roupas estão enxugadas, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou colocar um pouquinho aqui na cumbuquinha. E vou pegar com o pincel, porque eu não sei onde está a minha espátula. Então, ele é bem grosso, bem consistente, tá? Deixa aqui. Ó, ele é assim. Tá bem consistente. Eu vou dar uma misturada nele aqui. E ele não tem um cheiro enjoado, nem irrito os olhos. Bom, eu vou dividir meu cabelo em quatro partes. E a aplicação é aquela mesmo que vocês sabem, tá? Eu divido meu cabelo em quatro partes. É... E começo pela nuca até a frente dos bebidos, tá? Então, vamos lá. Começar. E eu vou aplicar com o pincel e ir alinhando com o pente fino, tá? O meu cabelo não está aqui. Só a parte da raiz que está bem do lado. Então, vamos lá começar a aplicação do nosso Botox Hair. Meninas Descolada Usa. Tá? Então, eu vou começar a aplicar aqui pela raiz. Principalmente dessa parte daqui, que é a parte que não alisa. E assim eu vou fazendo em todo o cabelo. Passando na raiz e alinhando o cabelo com o pente. Tá bom? Já volto com vocês. E assim eu vou fazer o meu cabelo. Bom, gatinhas e gatinhos. Eu já passei o pão do pão do cabelo, tá? Não estou sentindo ardência no couro cabeludo. Não estou sentindo boceira. Não estou sentindo ardor no olho, tá? Só na hora que eu como eu estou com o penteador ligado, o fio do cabelo pegou no meu olho. Aí irritou um pouquinho, mas o cheiro está me incomodando. Não estou com dor de cabeça, não estou com o olho adentro, não estou com nada, tá? Não tem cheiro forte de nada. Eu vou esperar uma hora para poder enxaguar o cabelo, tá? E finalizar com, de costume, escova e trancha. Tá bom? E eu volto com vocês para mostrar o resultado do cabelo finalizado. E a gente falar um pouco mais sobre o Botox da Kerafios Profissional. Que é esse aqui, meninas descoladas, usam o Botox da Kerafios, tá? Então, vamos esperar o tempo de ação aí. Eu vou finalizar o cabelo e depois eu volto com vocês com o resultado. Até daqui a pouco. Bom, meus amores, como eu falei aí no final do vídeo, eu ia finalizar o cabelo com escova e prancha. E foi o que eu fiz, tá? Eu pranchei, eu escovei, eu escovei não. E pranchei com a minha planta da Nanotitânio, tá? Em 230 graus, o resultado é esse aqui. O cabelo está bem lisinho, bem hidratado. Olha as minhas pontinhas como estão, bem hidratadas, tá? Alisou bastante. Eu vou colocar a foto do antes e o depois lá no blog, tá? Então, acesse o blog, tá bom? Que é esse que está passando aqui. Acesse o blog, pra você ver a foto do antes e o depois, tá bom? Como foi que eu usei? Como eu falei no vídeo aí, não precisa vocês lavarem o cabelo, a não ser que o cabelo esteja com levin, finalizadores, creme, alguma coisa que vocês usaram. Lave o cabelo com shampoo anti-resíduo. Se o cabelo estiver limpo, só precisa barrufar água, tá? Nele todo, tirar o excesso da água com a toalha e aplicar o produto. Eu apliquei pra tudo com o pincel, com o auxílio do pente, tá bom? É, coquetel condicionante duplamente forte e eficaz, tá? Uso profissional. Bom, é, o coquetel condicionante duplamente forte e eficaz é de fácil aplicação, proporcionando cabelos alinhados, hidratados e naturalmente brilhosos. Sua formulação foi desenvolvida para obter um cabelo totalmente condicionado, suave e fácil de pentear por muito mais tempo, tá? Eles dizem aqui o modo de usar, como eu falei a vocês, se o seu cabelo estiver sujo, com alguma coisa, lave o cabelo. Se o cabelo estiver limpo, é só barrufar água. É, passe em todo o fio, tá? Eu passei com o auxílio do pente e tudo. E o que eu gosto da KeraFills em relação aos produtos é que ela dá o tempo para cada tipo de cabelo, tá? No meu caso, como o meu cabelo é mais resistente, mais grosso, eu deixei agir por 1 hora e 10 minutos, tá? Mas assim, é, cadê? É, mecha por mecha em toda a extensão dos fios. Após a aplicação dos produtos em pausa, o tempo de pausa varia de acordo com a estrutura do cabelo. Cabelos levemente ondulados, 30 minutos. Cabelos ondulados, 60 minutos. Cabelos ondulados e muitos resistentes, 75 minutos. Cabelos étnicos, 90 minutos. Cabelos muito resistentes, 105 minutos. Eu deixei 1 hora e 10 no cabelo, tá? Enxaguei, tirei o excesso do produto do cabelo, tá? Fiz a matização, que eu fiz a matização hoje também. Fiz a matização e escovei e pranchei. E o resultado? Cabelo leve, bem lisinho. As minhas pontas melhoraram 100%, olha, pra vocês verem. Tá? O cabelo tá bem lisinho. Diminuiu bastante o volume. Alinhou bastante o cabelo. O hidratou bastante, tá bom? Se vocês quiserem adquirir aqui esse produto, vão aqui na descrição do vídeo, na loja da Kerafios, tá? Que tem lá pra vocês. Então é só aqui na descrição do vídeo, no salão da Kerafios, que vai ter lá esse produtinho aqui pra vocês, tá? Eu amei esse produto, super recomendo. A facilidade que tem de aplicação nos fios. E o resultado foi surpreendente. Gente, gostei bastante. Gente, minha franja tá outra coisa. Está o cabelo como... Ninguém gosta que eu fale isso, mas eu vou dizer, eu vou dizer. Meu cabelo tá parecendo que o boy lambeu. Adoro. Até meus rebeldezinhos aqui alisou. Adorei, 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 adorei. Aí, outra coisa. Eu usei a minha prancha no mínimo de 230 graus, tá? No mínimo, no máximo, né? 230 graus. E eu pranchei, mecha por mecha, cinco vezes, tá bom? Então é isso aí pra vocês. Diquinha Botox Hair da Kerafios. Meninas descoladas usam Botox Hair, tá? Essa diquinha da semana aí pra vocês, tá bom? Um bom alisamento. É pra todo tipo de cabelo. Antes que vocês perguntem também. Ele nem pode usar quem tem ENE, pode. Pra qualquer tipo de cabelo, pode usar este Botox. Tá bom? Botox. Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Pra quem pediu um beijo. Se você é beijado, se você já é inscrito no canal, ative o sininho. Se você ainda não é inscrita, se inscreva, tá bom? E se gostou, compartilha o vídeo e dá aquela joinha, tá? Que eu vou adorar. Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.